Olá pessoal, meu nome é Sandra Rios, sou de Tio Tabo, Minas Gerais, levo a vida cantando há vários anos, tenho isso como minha profissão, sustento meus filhos, me sustento, tenho outro trabalho paralelo, né, pra dar conta da despesa, e gostaria de mostrar meu talento aí pra vocês, quem sabe. E quero cantar uma música, um pedaço de uma música aqui da Mayara Kelly, mais ou menos assim. And then a hero comes along, when strength you carry on, and you cast your fears inside, and know you can survive. So when I feel my hope is gone, look inside the wind, be strong, and finally see the truth, that a hearing lies in you. That a hearing lies in you.